Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e vou responder 10 questões de matemática da banca Concesp do concurso da SPDM até para, por favor, eu prometi ajudar as pessoas que vão fazer a próxima prova se for cair matemática. Como que a Concesp cobra suas questões? Vamos lá! Em um fio de energia elétrica, deu uma arruba a um determinado número de pássaros. O número de pássaros menos 3 é igual a 14. Qual o valor do triplo de número de pássaros nesse fio mais 15? Então, a primeira coisa é que você tem que descobrir o número de pássaros. Aqui é uma questão de raciocínio lógico, você nem precisa ficar se esforçando muito. Bom, o número de pássaros menos 3 é igual a 14, então você faz o contrário. 14 mais 3 é igual a 17. Você já tem o número de pássaros, que é a 17. O triplo do número de pássaros nesse fio mais 15. Agora você vai pegar o 17, vai multiplicar por 3 e saber quanto que dá. 17 por 3. 10 vezes 3 é 30. 3 vezes 7 é 21. 51. O triplo é 51. 51 mais 15, porque é o triplo mais 15. Vai ser igual a 66. O segredo era só descobrir o número de pássaros. 17 e fazer o resto da conta. Uma questão tranquila, fácil. Gabarito letra B, próxima. Uma avó decide que irá dividir uma quantia de 100 mil reais entre seus três netos, de modo que cada neto receba uma parte diretamente proporcional à sua respectividade. Sabendo que os netos possuem idades há 14 anos, 16 e 20 anos, quanto receberá o neto mais velho? Aqui, como é diretamente proporcional à idade deles, ou seja, quem tem menor idade vai receber menos, e quem tem maior idade vai receber mais. É muito simples você responder um tipo de questão dessa, e essa é bem clássica. Primeiro, o que você tem que fazer? Para poder montar a proporção, você tem que somar a idade dos netos. 14 mais 16 mais 20. Vai ser igual a quanto isso? 14 mais 16 é 30, mais 20 é igual a 50. Beleza, você tem o número da idade total dos netos. Aí você vai pegar os 100 mil reais e dividir pela idade deles. Que é o quê? 50. 50 é a idade deles somada. Quanto que é 100 mil dividido por 50? 2 mil. Agora, para montar os 100 mil de volta, você tem que pegar os 2 mil e começar a multiplicar pelas idades dos netos. Se você pegar aqui 2 mil vezes 14, 2 mil vezes 16, 2 mil vezes 20, somar tudo vai dar 20 mil. A pergunta é, quanto receberá o neto mais velho? Qual é a idade do neto mais velho? 20. 20 vezes 2 mil é igual a 40 mil. Gabarito da letra D, 40 mil. Próxima questão. Uma cidade possui dois eventos festivos. Um ocorre a cada 3 anos, o outro ocorre a cada 7 anos. Sabendo que os dois eventos ocorreram no mesmo ano, em 2000, e que ocorrerão no mesmo ano, novamente, em 2021, qual os próximos 3 anos nos quais esses dois eventos festivos voltarão a ocorrer juntos no mesmo ano? Isso seria uma questão de MMC. Você pega aqui, faz o MMC de 7 e 3, aqui vai dar 3, desceu 1, aqui vai dar 7, desceu 1, 7 vezes 3 é igual a 21. Ou seja, de 21 e 21 anos, esses eventos vão se coletir, vamos dizer assim, vão acontecer concomitantemente ao mesmo tempo. E você nem precisar fazer o MMC para responder essa questão. Se você prestar atenção no enunciado, ah, um ocorreu no ano 2000, e a gente sabe que o outro vai ocorrer em 2021, ou seja, de 20 e 21 anos. Então, é muito fácil, né? 2021 mais 21 vai ser igual a 2042. Aí, 2042 mais 21 vai ser igual a 2063. 2063 mais 21 vai ser igual a 2084. A gabarita é a letra A. Próxima questão. Em uma gráfica, quando um cliente encomenda a fabricação de cartões de visita, o cliente deve escolher entre 4 tipos de papel. 1 entre 15 tipos de logos e 1 entre 32 cores diferentes. Quantos modelos de cartões de visita distintos podem ser fabricados por essa fábrica? Então, aqui, quando falam em, ah, quantos modelos distintos, você pega e multiplica tudo e você vai ter a resposta. São 4 tipos de papel vezes 32 cores. Aqui, não importa se multiplicar por 15 primeiro ou por 32. A ordem dos tratores, eu brinco, sempre falo isso, a ordem dos tratores não vão alterar o viaduto. Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Você faz 4 vezes 32. Vamos ver se dá pra fazer de cabeça. 4 vezes 30 é 120. 4 vezes 2 é 128. Aí, 128 vezes 15 vai ser igual a quanto? Aí, se não dá pra fazer de cabeça, vou ter que pegar a calculadora. 128 vezes 15, 1920. Este é o gabarito. Próxima questão. Uma empresa realiza o seguinte tipo de operação para funcionários temporários. Ao contratar um funcionário temporário, são aplicados R$ 1.500 em um sistema de juros simples a taxa de juros de 5% ao mês, que ficarão aplicados enquanto esse funcionário trabalhar na empresa. Ao ser dispensado dessa empresa, o funcionário irá receber o montante dessa aplicação, referente ao total de meses completos nessa empresa, como um bônus. Suponha que o funcionário trabalhou por 24 meses completos na empresa. Qual será o bônus recebido por esse funcionário? Então, aqui você tem uma aplicação de R$ 1.500 a 5%. Primeira coisa que você tem que saber, quanto que isso vai render em um mês? 5% na conta, você pode fazer assim. Você pode pegar o R$ 1.500, dividir por 100. Quanto que vai dar? Vai dar 15. 15. vezes 5 vai ser igual a quanto? 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 5 é 25, 75. 5% de R$ 1.500 é 75. Você pode fazer também o contrário. R$ 1.500 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes R$ 1.000 é 5.000. Vezes R$ 1.500 é 2.500. 5.000 mais 2.500, 5.000 mais 2.500 e 50, 7.500. Certo? Vai ser dividido por 100 e dá 75. Dá lá mesmo, né? Eu acho até que o primeiro cálculo é mais fácil. Divide por 100 e multiplica por 5. Mas, enfim, 5% de R$ 1.500 é 75. Vamos descobrir quanto que isso vai dar em 24 meses. 75 vezes 24 meses. 75 vezes 24. Vai dar R$ 1.800, mas não é a resposta. Ele quer o montante. O que é o montante? O montante é o juros mais o capital aplicado. O capital é R$ 1.500. R$ 1.800 mais R$ 1.500, 3.300. Gabarito, letra A. Próxima questão. Um borracheiro precisa trocar 3 pneus de um carro. Ele não possui pneus novos em sua borracharia. De modo que escolherá esses pneus entre um total de 25 pneus. Usados disponíveis em sua borracharia. De quantas madeiras distintas esse borracheiro pode escolher 3 pneus. Sabendo que a ordem de escolha não influencia. Então, eis uma questão aqui de combinação. O que eles podem chamar de C25 por 3. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai ter que pegar 25 vezes 24 vezes 23. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Seria assim o cálculo. Mas precisando fazer essa conta toda. Você pode tirar o MMC de 3, 2 e 1. E fazer as substitutivas. Que aí no final vai ficar 25 vezes 4 vezes 23. 25 vezes 4 é igual a 100, né? Vezes 23 é igual a 2.300. Letra B é o gabarito. Próxima questão. Em uma calculadora está disposta a operação abaixo. 75 mais 35 menos 37 vezes 6 mais 91 menos 33. Dividido por 58 mais 41. Qual será o resultado aproximado obtido ao apertarmos o botão de resolver a operação? Aqui você tem que saber mais ou menos como é que a calculadora vai agir. O que ela vai fazer primeiro? Vai calcular primeiro a divisão e a multiplicação. Ela vai daqui da esquerda para a direita calculando os sinais maiores. Então vai calcular primeiro isso aqui e depois esse. Então como é que fica? Você vai manter aqui 75 mais 35 menos 37 vezes 6. 37 vezes 6. 222. 222 mais 91 menos... Aí você vai pegar o 33 e dividir por 58. 33 por 58. 0,56. Ou você pode pôr 0,57 que ele pede o resultado aproximado. Então vamos aumentar para 0,57 mais 41. Agora acho que ficou bem mais tranquilo de você resolver. 75 mais 35 é 110 menos 222 mais 91 menos 0,57. menos 112 mais 91 menos 91 menos 0,57 mais 41. menos 112 mais 91 menos 0,57 menos 0,57. Vamos fazer aqui. 57 mais 41 menos 21,57 mais 0,57. É igual a 19,43. Gabarito é a letra D. Próxima questão. Na rodoviária da minha cidade chegam diariamente 1.900 pessoas. Dessas pessoas que chegam, 35 são originárias da região Nordeste. Das pessoas que chegam no Nordeste. 20% são homens. Quantas são as pessoas que chegam na região Nordeste nessa rodovia e não são homens? Aqui é até tranquilo. Primeiro, 1.900. 1.900 pessoas chegam diariamente. 35% são do Nordeste. Aqui você divide por 100. Vai dar 19. 19 vezes 35. Você vai ter a quantidade de pessoas que vêm do Nordeste. 19 vezes 35. 665 são do Nordeste. Aí ele fala. Essas que são do Nordeste, 20% são homens. Então, vamos descobrir a quantidade de homens. Aqui você pode fazer o seguinte. Vamos multiplicar por 20. Acho que vai ser mais fácil. E depois dividir por 100. Multiplica por 20. 13.300. Divide por 100. Vai ser igual a 133. 133 são homens. Os que não são homens. 665 menos 733. Vai ser igual a quanto? 133. 532. Letra C é o gabarito. Próxima questão. Dona Lúcia consegue preparar com 100 gramas de carne 140 quibes. Dona Lúcia recebe uma encomenda na qual deverá preparar 980 quibes. Qual a quantidade de carne que Dona Lúcia necessitará para preparar essa encomenda? Então, aqui você tem uma regra de três. Bom, você deve pensar como. Se 140 quibes precisa de 900 gramas, quanto que vai precisar de 980 quibes? Como os núcleos estão redondinhos, a gente pode calcular em quanto aumentou a proporção. Como isso, Rogério? Vamos saber quanto que aumentou a proporção. 980 dividido por 140. Inclusive, na prova eu respondi desse jeito. 180 dividido por 940. Qual foi o aumento da proporção? 7. 7. 900 gramas. Você pega 900 gramas e multiplica por 7. Você vai ter o resultado em gramas. 900 vezes 7. 6. 6.300 gramas. Que é a mesma coisa que 6,3 quilos. Gabareto é a letra B. Próxima questão. Em um trabalho para a faculdade, Joaquim desenvolveu um aplicativo que calcularia o número de anagramas de qualquer palavra inserida no aplicativo. Para testar seu aplicativo, Joaquim utilizou seu próprio nome como palavra de teste. O resultado fornecido foi de que o nome de Joaquim possuiria 4.880 anagramas. Sabendo que esse resultado fornecido pelo aplicativo está errado, por quanto o aplicativo errou em relação à quantidade corretta de anagramas do nome Joaquim? O que seria um anagrama? Anagrama, vamos imaginar aqui, Rogério. Rogério, se não tiver nenhum impedimento, pode usar qualquer letra. Quantos anagramas tem a palavra Rogério? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anagramas. Quantos anagramas tem a palavra Rogério? Aqui você tem 7 letras. Para descobrir o anagrama, você vai do 7, você vai fatorar do 7. Fatoração do 7. 7 vezes 6, vezes 5 e por aí vai, até 1. Então, Joaquim. Você tem Joaquim. Joaquim tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a fatoração do 7. E aí, não tem jeito. Você vai ter que fatorar. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.5 mil e 40. Esse é o resultado do anagrama aí do Joaquim. Menos o que o aplicativo já mostrado. 4.880. A resposta é 160. Foi por 160 o erro. Gabarito letra A. Por hoje é só. É isto. Responde em português, matemática e informática. Sobrou só o SUS. Comenta. Você quer que eu responda as questões do SUS? Se quiser, eu tento, de certa forma, fazer um esforço aí e fazer a resolução do SUS. Tá bom? Até a próxima. Valeu. E aí, eu sou.